Se você acredita em algo, isso irá se manifestar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Milton Viterbo, nesse vídeo vou compartilhar com você um conhecimento impressionante sobre sua mente subconsciente e sobre como suas crenças afetam sua realidade. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. E se esse vídeo fizer sentido para você, deixe aqui o seu like e compartilhe com amigos e familiares. A mente subconsciente é incrível, pois pode curar e alterar sua vida de uma forma que chocaria não só você, mas todos ao seu redor. É nela onde reside o poder da lei da atração. Nesse vídeo vou falar sobre o imenso poder da mente subconsciente e as crenças que você programou nela. Depois de compreender o papel que sua mente subconsciente desempenha, você pode começar a mudar suas crenças e reprogramar sua experiência de vida. O que é a mente subconsciente? Temos duas mentes. A primeira é a mente consciente, onde vive o nosso ego. Esta é a mente com a qual você está mais familiarizado, porque está ciente dela diariamente. É onde seu pensamento continua, onde seu ego e seu conhecimento limitado tem voz ativa, e onde você escolhe com quais pensamentos irá programar sua mente subconsciente. Seu subconsciente é a sede de sua consciência. Como explica o grande professor Neville Goddard, esta é a parte da mente que geralmente é inexplorada e subutilizada, mas é a força de atração por trás de todas as suas experiências na vida. Suas crenças e pensamentos crônicos vivem nela, e uma vez que uma crença chega ao subconsciente, ela se torna realidade. Como funciona a mente subconsciente? Eu comparo a mente subconsciente como sendo nossa conexão com o nosso eu superior. Sua mente consciente é para decidir o que você quer experimentar, e uma vez que um pensamento se transforma em uma crença, ele é executado pela mente subconsciente. Sua mente subconsciente é inteligência infinita, pode resolver qualquer problema, curar qualquer doença e atrair qualquer circunstância. Ela pode fazer o que sua mente consciente jamais faria por conta própria. Sua mente consciente gera um pensamento, alimenta sua mente subconsciente com ele, e a mente subconsciente então dá luz ao pensamento, transforma o pensamento em matéria. Como as crenças funcionam com o seu subconsciente? Sua mente subconsciente executa suas crenças. Quaisquer que sejam as crenças que você mantém fortemente, ou os assuntos sobre os quais pensa com frequência, são enviados à mente subconsciente para serem manifestados. A sua realidade e experiências refletem suas crenças. Quando você não acredita profundamente em algo, não verá nada em sua realidade que prove o contrário. Quando você realmente acredita em algo, pode encontrar provas disso em todos os lugares. As crenças são extremamente poderosas e realmente determinam a qualidade de nossas vidas. É aqui que a diversão começa, uma vez que você percebe esse fenômeno. Você pode escolher crenças novas e aprimoradas que alterarão sua vida de maneira significativa. Se você tem uma crença que o perturba, pode mudá-la. Se você tem uma crença que o está prendendo na vida, pode começar a ter pensamentos novos até que acredite neles e sua realidade começará a refletir suas novas crenças. Uma crença é apenas um pensamento que você pensou várias vezes. Uma crença nada mais é do que um pensamento que você teve tantas vezes que se tornou real para você. É por isso que as afirmações podem ser tão poderosas, porque se você pensar nelas por tempo suficiente, elas começarão a se tornar crenças reais para você. Pense em algo que é fácil para você. Algumas pessoas encontram facilmente relacionamentos duradouros, outras sobem facilmente na carreira, e outras comem o que querem e não ganham peso. Todas essas pessoas acreditam que isso é possível para elas e, portanto, é. Elas já tiveram esse pensamento tantas vezes que ele se tornou uma crença e foi enviado ao seu subconsciente para se manifestar. Uma crença é apenas um pensamento que você continua a pensar, e quando suas crenças combinam com seus desejos, então seus desejos devem se tornar sua realidade. Abraham Higgs O que você percebe, você acredita. Depois de pensar um pensamento tantas vezes, você começa a testemunhar uma prova disso. Suas percepções do mundo são exclusivamente suas. Não é realidade para ninguém além de você. Cada um tem seus próprios óculos através dos quais vê o mundo, e por isso o mundo é um lugar muito diferente para cada um de nós. A maioria das pessoas acredita no que sua realidade atual lhes diz. Você não vê dinheiro no banco, então acredita que está faltando dinheiro, mas isso ocorre o dinheiro ao contrário, pois o dinheiro que não está no banco é apenas o resultado de uma crença ou padrão de pensamento anterior. Na verdade, é o passado, não o presente. Alguns de nós ganham muito dinheiro, outros nunca podem ganhar o suficiente. Alguns de nós são parados no semáforo vermelho, outros dirigem por aí com facilidade. Alguns de nós sempre se deparam com pessoas rudes. Alguns de nós sempre têm as portas fechadas. Tudo realmente se resume em como percebemos o mundo ao nosso redor, porque o mundo sempre se transformará para atender as percepções de nossas mentes subconscientes, que consolidam ainda mais nossas crenças. Quando acreditamos que algo é verdade, nós esperamos. Podemos esperar que as pessoas nos enganem, ou esperamos perder dinheiro sempre que finalmente tivermos algum dinheiro extra para gastar. Muitas pessoas esperam pegar uma determinada doença simplesmente porque é familiar. Esperar algo com fé é uma das maneiras mais rápidas de trazer essa experiência particular para a sua vida. Boa ou má? O que você espera que aconteça com uma fé inquestionável? Pense bem, o que você espera, você recebe. Você já ouviu histórias com uma pessoa super saudável que comia tudo orgânico e se exercitava diariamente, mas teve algum tipo de doença grave? Apesar dos melhores esforços dessa pessoa para permanecer saudável, ela tinha um medo tão profundo de ficar doente que realmente se manifestou. Esse medo profundo se traduzia em um foco intenso, uma percepção única, uma crença verdadeira para ela. Nós nos concentramos no que acreditamos e aquilo em que focamos sempre se expandirá em nossas realidades. O que é tão incrível nisso é que temos a opção de, a qualquer momento, mudar nossas crenças, nos concentrar em novas verdades. Quais são algumas das suas crenças que o estão impedindo? Existe alguma coisa em sua vida que você está tendo dificuldade em obter? algo que você nunca teve, mas sente que está fora do seu alcance? Pense em algo que você está experimentando em sua vida agora e que deseja mudar. Pode ser saúde, um relacionamento com alguém ou sua situação financeira. Pegue uma das áreas e anote todos os pensamentos negativos que surgem sobre esse assunto até esgotar sua crítica interior. É assim que você encontra suas crenças que não estão na sua mente consciente. Se você se preocupa com saúde, escreva todas as convicções que surgirem quando você pensar em sua saúde. Alguns exemplos podem ser, não consigo me recuperar disso, sempre tive problemas de saúde, Meu sistema imunológico está ruim e isso é crônico. Em seguida, escreva o oposto de cada crença negativa, no outro lado do papel, novas crenças positivas e de apoio. Aqui estão exemplos de crenças positivas. Meu corpo está sempre mudando de energia, posso me recuperar de qualquer coisa. Eu só acreditava que tinha problemas de saúde, mas as coisas estão mudando para mim agora. Meu sistema imunológico está fortalecido por minhas crenças. Meu corpo sabe intuitivamente como se equilibrar novamente. Se você repete essas frases todos os dias, você começa a acreditar nelas. Você pode achar que elas parecem bobas demais para acreditar no início, mas se continuar, você verá o que acontece. Outra maneira de treinar seu subconsciente para acreditar no que você quer é aquietar sua mente antes de adormecer. Qualquer que seja a realidade ou crença que você deseja que sua mente adote, passe alguns minutos visualizando-a. Se você quer acreditar que dinheiro é fácil de ganhar, imagine uma realidade em que isso seja uma verdade para você. Veja-se vivendo com mais abundância e sentindo-se abundante, ouça-se pensando como é fácil ganhar dinheiro. Isso é tão poderoso porque logo antes de dormir e quando você acorda também, quando você está naquele estado de sonolência, seu cérebro está em ondas cerebrais teta, tornando-o muito fácil alcançar sua mente subconsciente. E se você está vendo esse vídeo na semana em que eu estou postando ele, você terá uma oportunidade de acessar um material poderoso que pode te ajudar a reprogramar sua mente para atrair dinheiro, abundância e prosperidade. Uma vez que sua mente subconsciente aceita uma nova crença por meio de poderes não totalmente compreendidos para nós humanos, sua realidade começará a mudar para se adequar a essas novas crenças que você mantém. Ouça essa mensagem novamente, pense sobre tudo isso e saiba que mudando a sua programação, mudando as suas crenças subconscientes, você muda a sua percepção da realidade e dessa forma muda o seu mundo e muda os seus resultados. Bem, essa é a mensagem de hoje, se ela fez sentido para você, deixe aqui o teu carinho, deixe o teu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber todos os próximos vídeos. E se você pretende abrir a sua mente para prosperidade e abundância, clique no primeiro link aqui abaixo. Aqui é Milton Viterbo, muito obrigado pela tua visita, um grande abraço e até breve.